Eu sou playboy, abusado, malandro, mas hoje é no alinho Esse teu jeito é maluco, miúda, mas eu não alinho Não faz assim, não me consta assim Esse teu corpo embala, miúda, mas eu te resisto Tento me controlar, estou a tentar me segurar Por isso para, fica calma, não me provoca Vou-me controlar, hoje comigo não cola Podes bem tentar, mas hoje eu vou remoto evitar Invitação Tu és gostosa, travida, malandra, miúda Invitação Tu és bem mala, mas olha, miúda, não dá Invitação Quando me provocas, eu fico maluco para Invitação Invitação Olha não provoca, cuidado não toca Esse corpo lindo, olha já tem dona Você que cuidou, mas tem cuidado Mesmo que me chamas, olha bem eu não vou Sei que tu és bem mala Olha não, tenho água na boca Melhor para Entrando não me falta, sei que a carne é fraca Tirar voado, hoje pra mim não dá Tento me controlar, estou a tentar me segurar Por isso para, fica calma, não me provoca Vou-me segurar, hoje comigo não cola Invitação Uh, já estás bem tentar, mas hoje eu vou remoto evitar Invitação Tu és gostosa, travida, malandra, miúda Invitação Tu és bem mala, mas olha, miúda, não dá Invitação Quando me provocas, eu fico maluco para Evitação Evitação Evita só Tu és gostosa, travida, malandra, miúda Evita só Tu és bem bala, maçóia, miúda, não dá Evita só Tu és gostosa, travida, malandra, miúda Evita só Tu és bem bala, maçóia, miúda, não dá Evita só Quando me provocas, eu fico maluco, para Evita só Evita só Yeah 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 Tchau, tchau.